Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e eu acho que eu vou mudar de ideia, acho que aqui não é um bom lugar para descer não, está muito perto da água aqui, eu acho que eu tenho uma posição melhor para descer por aqui assim ó, que depois dessa área aqui do carvão aqui a gente vai tapar ela, então essa área aqui ela está meio que inútil, então se eu pegar isso aqui ó, vamos cancelar isso aqui, cancela isso aqui também para os caminhões não virem para cá né, desconstrução rápida, vamos trabalhar desse lado aqui ó, até onde vai esse cobre, certo, então a gente pegaria mais ou menos nesse ponto aqui para descer ó, eu quero descer por dentro da rocha, tá, aí você me pergunta por que Marcelo, você quer descer, porque descer por dentro da rocha é muito mais estável do que descer criando um caminho por fora da rocha, eu só quero ver qual que é a altura aqui, padrão, é, opa, é menos 43 aqui, então vamos pegar aqui o menos 43 aqui, vamos fazer aqui escavação né, vai ser escavação, vamos pegar aqui o menos 43 e fazer uma linha reta para a gente ver da onde a gente parte aqui ó, certo, eu acho que daqui já é legal talvez ó, daqui talvez já seja bacana já, porque tudo é escavável né, tá vendo, nessa altura aqui ó, tudo é escavável até aqui dentro ó, que é a altura padrão, que é o lisinho aqui dentro né, fora isso tudo é mais alto do que o menos 43 aqui, aparentemente é isso mesmo tem menos 35, tem uns buracos né, é verdade, tem uns buracos, mas a parte reta é a que importa, é essa parte aqui de dentro aqui então, baseado nisso, vamos começar por aqui ó, eu vou começar de baixo para cima, talvez eu, é, vamos começar daqui ó então o que que acontece, como é que funciona esse macete, eu já expliquei né, em outros vídeos né, vou puxar 4 aqui certo, para deixar 2 espaços aqui no meio, quando eu fiz na outra série e agora eu puxo para a esquerda ou puxo para, dá para puxar para a direita, porque aqui talvez durante a subida vai pegar fora né, acho que eu vou puxar para a esquerda então vou puxar aqui para a esquerda ó então o que acontece, quando eu fiz na outra série, eu fiz o seguinte eu fiz 5 de altura e depois eu puxava uma linha reta de... com 4 de altura, com 5 de distância e aí eu deixava um espaço no meio e descia com mais 5, só que eu vou mudar, vou tentar fazer de uma forma diferente aqui ó então supondo que esse aqui, que essa aqui é a última descida, nós vamos subir aqui, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até aqui, certo, e aqui 4 tá, só que aqui é o seguinte, ao invés de eu fazer em linha reta, isso aqui é a parte reta tá essa aqui é a parte reta, ao invés de eu fazer em linha reta aqui, eu vou subir mais 2, 36 pera aí, é que ele tá pegando do lado aqui né, é horrível fazer isso aqui nessa altura aqui ó, 37 não, é o contrário né, 35 ó, 2 de altura pronto, e aí aqui nesse 35 aqui eu vou colocar mais 4 ó aqui dessa forma e aí vou voltar pra lá 7 de novo 34, ah tá, eu tô apertando o botão errado 34, 33, aí ó, 3, 4, 5, 6, 7 assim sim, pra manter a estabilidade tá a ideia disso aqui é manter a estabilidade do terreno, acho que é isso aí aqui no final mais 4, seria aqui ó sobe mais 2, 27, 26, certo outra linha reta, com 25 e sobe mais 7 pra cá é, 3, 4, 5, 6, 7 faltou um copo e cola de, de ordens de escavação né, infelizmente tá, e aí a gente vai subir isso aqui até onde sair aqui na altura 6, não é isso? mais ou menos é, altura 6 beleza, eu vou fazer isso aqui pra não perder tempo aqui eu vou fazer um corte porque esse aqui é um pouco demorado, aí eu já retorno pronto, terminei deu essa brincadeirinha aqui ó certo? que aqui começa lá no menos 43 certo? esse menos 43 ele vai até o menos 0 certo? depois ele volta pro menos 99 e aí ele começa a contar a altura real tá? esse menos 43 aqui ó é depois que zera a primeira vez o contador tá? então isso aqui é muito mais fundo do que da série anterior tá? então isso aqui vai finalizar aqui na altura 6 ó então esse 7 aqui ó não existe ó esse 7 aqui não existe esse aqui é a escavação certo? retinho aqui ó no 6 no 6 né na verdade peraí então é aqui ó esse aqui sai fora e morre aqui no 6 ó essa aqui é a entrada essa aqui é a entrada da brincadeira certo? então pra poder adentrar essa brincadeira aqui eu preciso mudar essa esteira de lugar essa esteira aqui tá mal posicionada e ó eu poderia até passar ela em linha reta por aqui viu mano? tô sinceramente pensando em passar ela em linha reta por aqui ó porque ela morre certinho lá ó aqui ó ela morre aqui ó coloca uma ponte aqui né eu acho que vale a pena que aí eu mato essa volta inteira aqui ó que a esteira tá dando ó eita morreu gente agora hein só foi eu começar a gravar o povo começa a morrer bom é... cólera caramba ainda não consegui fazer a entrega de água completa aqui mas não é pela entrega da água mano o pior é que é pelo esgoto ainda que eu não coloquei aqui a entrada da água salgada cacetada hein Marcelo eu tinha a bomba de água salgada puxando aqui mas eu fui e deletei né tava pronto aqui é... vamos puxar daqui então ó eu preciso fazer isso enquanto eu não fizer isso eu vou ficar tendo problema aqui o tempo inteiro vou colocar essa bomba aqui era pra ter feito isso fora da gravação mas eu esqueci e aqui a gente vem assim ó tá o macete da de subir fazer essas subidas aqui no com o cano tá é que você pode subir em linha reta com ele tá você não precisa ficar fazendo curva não é só você clicar na hora que ele fica disponível pra construir ó tá vendo você vai puxando em linha reta ó aí quando ele fica vermelho você vai construindo aí você consegue puxar em linha reta tranquila se você quiser você pode até segurar o shift sem problema aí ó tá vendo e aí eu consigo puxar por aqui e pra descer é a mesma coisa né põe a descida aqui na no tamanho mínimo e vou puxando por aqui agora aqui fez curva? não não fez isso aqui tem que entrar ali atrás então já vem por aqui vem por aqui e encaixa aqui não encaixa? encaixa a carga rápida e entrega rápida pronto só pra suprir essa demanda aí por enquanto só pra acabar com esse problema da cólera aí não vou me lascar vamos voltar vamos voltar pros planos é eu preciso ver se eu consigo começar a produção dos micro ah tá verdade faltou as árvores né eu acho que eu já tenho eu mandei construir deixa eu ver se já tem disponível não ainda não tem eu tinha mandado fazer trocar na verdade né dois caminhões eu não sei se eu fiz mesmo ou se eu salvei o jogo e depois fiz e agora? como é que eu vejo se tem um caminhão pronto pra fazer upgrade? e vai morrendo gente né aqui não tem medicina que resolva tá cólera ou você resolve o problema da deixa eu colocar a prioridade alta aqui pode ser 8 essa bomba puxa 108 e aqui também pode ser 8 esses caras tem que trabalhar aí aqui vai produzir uma quantidade decente de cloro né inclusive eu posso até colocar aqui pra disponibilizar pra outros locais põe aqui no manter vazio e aí já fica tudo certo já começou a chegar aqui já o água salgada pelo menos a eletricidade acabou o problema né agora vamos lá vamos ver esse negócio das árvores que somos nós né deixa eu ver que é o seguinte ó não tem fila aqui né se não tem fila quer dizer que não tem não rolou né se não tem fila quer dizer que não tem nada marcado pra ser trocado aqui eu vou fazer então duas grandes aqui ó a hidrogênio né cancela cancela fazer duas grandes fazer logo quatro material tem por que que não tá chegando eletrônico aqui peraí que vai chegar agora resolvido beleza rapaz essa da árvore me pegou desprevenido viu no final do episódio passado ver se o cloro já tá adorando aqui é ok ai caramba é salmoura ô saco tô pôndo água salgada aqui mano eu tenho que produzir primeiro a salmoura nossa aqui tá dormindo Marcelo eu tenho que evaporar ainda falei né que tinha que evaporar quando eu comentei disso aqui eu vou evaporar duas né fazer duas de evaporação é isso mesmo esse aqui esse aqui tá certo tá o que tá errado é sou eu eu que tô errado aqui ó duas lagoas de evaporação uma só processa quase tudo né vou fazer uma só mano fazer uma só põe aqui isso aqui vem pra cá aqui tá a moda caralha mesmo tá aqui é isso aqui sai fora e paga isso aqui pronto eu acho que eu posso pausar talvez a pesquisa porque eu não tenho material pra fazer a pesquisa né enquanto eu não começar a fabricar os microchips ou eu não sair batalhando com o navio ah Marcelo você parou a exploração com o navio então parei propositalmente tá eu só vou continuar a exploração agora quando eu tiver medicina 3 porque já vai começar a vir a gripe mortal tá aí a gripe mortal não brinca com ela não viu a gripe mortal ela acaba com o seu jogo vamos colocar esse cabra aqui água salgada por salmoura aí agora tá certo Marcelo agora você não chegou ainda o material o bom é que vai produzir 96 né cada um desse aqui só consome 16 ó então vai ter uma sobra boa tá vamos voltar aqui pras árvores né eu mandei fazer mas eu não tenho espaço vamos ver aqui alguns caminhões que estão ociosos dos caminhões pequenos tem quase nada ocioso tem os tratores né que eu 36 atribuído pra operação de mineração aonde? ah mas é distribuído por aí né é 31 disponível pra atribuição são esses aqui que eu tenho que que arrancar fora pra aproximar a tela esse aqui vai pro saco pode sucatear precisa de 4 esse aqui também pode sucatear esse aqui também pode sucatear e um desse aqui de mineração pra ficar tudo tudo certo a população tá voltando já deve tá produzindo aqui essa altura já 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 está produzindo ah já fez um já então agora eu tenho que fazer o seguinte aqui ó vamos atribuir um desse aqui e esse aqui eu vou atribuir um caminhãozinho pra ele certo? pelo menos um por enquanto enquanto isso vai acontecendo vamos puxar essa esteira aqui porque a coisa tem que acontecer aqui né vamos lá é aqui ó vou botar uma torre de comando aqui e eu preciso descer aqui pra altura 6 né não vai ser fácil cadê a torre de comando aqui ó torre de controle de mineração quanto mais perto eu colocar da área de escavação é melhor tá porque se eles pararem eles param perto entrega rápida e quem é que vai trabalhar aqui essas 3 mega escavadeiras não adianta ser mais que 3 não tá porque como vai descer de 2 em 2 bloco aqui uma escavadeira vai praticamente ficar a maior parte do tempo parado aqui quanto mais caminhões melhor nessa parte aqui quanto mais caminhões melhor e aí a minha ideia é puxar isso aqui por aqui ó dá até pra usar um elevador né só que aí dá tanto trabalho pra ficar acertando o local que é melhor aí a boa e velha moda ó só da água do unit tá voltando dá pra saber que resolveu o problema da água isso aqui eu tenho que puxar pra cá não vou ter problema ali com a parte do carvão por aqui né é isso mesmo agora é a famosa linha reta quer dizer nem tão reta né mas vocês entenderam aqui eu acho que é melhor descer com o elevador aqui eu tenho a impressão que vai dar muito trabalho descer normal vou descer com o elevador opa pera aí onde é que morre esse aqui pra morrer no chão aqui aqui ele morre no chão mas olha como é que faz pra usar o elevador nisso aí então mano o elevador ele é bem dinâmico tá a maneira como constrói ele nessas subidas aqui porque ele praticamente encaixa em qualquer lugar e você pode regular a altura dele porque ele faz a própria base tá vendo então aqui a gente pode mas eu acredito que a melhor maneira seja ele de ladinho assim ó o problema é que não tem como a gente saber a altura que ele tá tem que ser no olhômetro aqui ó então é mais um de altura assim aí fica complicado fazer de baixo pra cima é melhor fazer de cima pra baixo é melhor fazer de baixo pra cima porque aí você já tem a altura base você bota ele aqui na altura base máxima assim opa pera aí tá errado essa não é a altura máxima Marcelo a altura máxima é essa aqui ó isso aqui sabe como vai descer então é o contrário e aí a gente vai intercalando agora a gente vai ou nós vamos intercalando agora as alturas é um pouco trabalhoso né essa é a verdade aqui é a mesma altura não é tá vendo é bem 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 ruimzinho de acertar encaixa um no outro agora tá zoando pera aí antes não encaixava um no outro tá encaixando um no outro agora olha o tempo olha o tempo que eu tô perdendo nisso aqui saber que se dane vamos descer na moda antiga de qualquer maneira eu ia ter que puxar a esteira então claro que ia ser mais barato fez um curva aqui que quebrou as pernas desce aqui desce aqui aí ele põe uma ponte e ele vai entrar acredito que é aqui né aqui ó fez curva fez curva porque quis né chegando aqui ó meu filho você consegue até aqui sim olha o jogo me trolando aí what? ele não passa ah lógico que passa aí ó encaixa aí meu filho não você tem que encaixar você tá encaixando aqui ae ufa nossa olha essa curva mas vai assim mesmo e eu tenho que pôr uma ponte aqui pronto agora eu posso ih foi duas construções entrega rápido tem que tomar cuidado porque se esbarrancar aqui cai isso aqui né e aí a gente vai ou a gente vai aí de novo vou remover isso aqui ó 514 pés ele vai remover até onde? até até o final remover tudo pronto tirei mais uma coisa do caminho aqui que me atrapalhava bastante já tá todo mundo aqui esperando pra trabalhar ó e aí eles vão trabalhar nesta área aqui ó pelo menos até aqui por enquanto o único problema daqui né é que vai ficar ruim de tirar o material mas podemos deixa eu ver o que nós podemos aqui jogar pra cá né jogar pra cá bom vamos primeiro fazer a entrada né tem que entrar aqui o essa brincadeira aqui eu sou meio que obrigado pronto aqui já dá pra vocês escavarem já e aí eu cancelo isso aqui ó com os caminhões conseguir passar ou faço uma rampa aqui talvez também já que eu fiz a rampa desse lado certo mesmo era nivelar tudo isso aqui né pronto todo mundo trabalhando e aí a gente nivela isso aqui pra cá pronto ele vai nivelar ali e eles conseguem sair por aqui também acho que é que eles já conseguem se virar né e aí o ideal pra que agilizasse todo esse processo aqui putz ó se não tivesse carvão aqui ainda eu jogava pra cá já tem esse belo buraco aqui né pra quer saber vamos jogar pra cá mesmo pra esse buraco aqui ó só que não assim né vamos colocar aqui um ixi pior que o armazenador ele não despeja se tiver misturado né aqui vai sair a princípio terra que droga esse negócio de separador de minério fazer o seguinte vou fazer outra vou pra loucura aqui fazer outra torre ela vai ficar mais ou menos aqui entrega rápida certo vamos editar ela nessa área aqui ó mais ou menos assim e aqui vai ser uma área de despejo começando daqui e subindo aqui não vai dar certo isso aqui não vou parar cancelar cancelar pegada é aqui ó a coletadeira está lutando pra chegar ao destino mas não tem destino pra ela que os tratores passaram aqui porque que ela não consegue já estão todas disponíveis ó então tem uma aí duas três e eu vou botar as outras duas aqui ficou com seis eletro isso aqui aqui vai sair basicamente pedra e terra né então tá bom classificador de minério botar ele mais ou menos aqui certo e a gente vai despejar isso aqui lá então aqui vai ser pedra e terra basicamente é isso aqui entrega rápida é bom pra evitar problemas vamos colocar na entrada de a terra certo espero que tenha espaço aqui pra eu construir isso aqui um aqui e um aqui beleza dessa forma só que essa torre aqui ela só despeja aqui pronto essa aqui só despeja aqui pra os caminhões não ir lá pro inferno lá pra pra liberar o material e aí eu posso compartilhar provavelmente da mesma esteira aqui porque depois não vai ter mais terra né ou não vai chegar um momento que vai ter areia tá mas a saída da areia ficou livre ali no meio ali isso acontecer vai ser raro e aqui eu posso pôr tanto pra esvaziar mas eu se pôr pra esvaziar a gente sabe que não vai dar porque minha frota tá muito ocupada desde sempre né então aqui nós vamos fazer o seguinte aquela linha reta bonita tava fora até aqui por enquanto entrega rápida empilhadorzinho claro que não ia dar né aí pronto vai trabalhar até o menos um na verdade não né é é o menos onze o padrão de altura só que aqui é menos onze menos treze menos doze deixa eu ver é isso menos doze isso aqui vem pra cá isso aqui não existe pronto apagou não consigo apagar isso aqui tá pausado certo tem uma ponte ali eu preciso pôr outra acho que não né não preciso e aqui eu posso ligar aqui também entrega rápida nossa cadê onde é que os caminhões foram entregar mano eles foram lá no assentamento quer ver tá indo lá ainda estão voltando já beleza é só essa vez só que vou acelerar o jogo aqui agora que eu me toquei que tá na velocidade mas também tem tanta coisa pra fazer mano que nem adianta querer ficar acelerando muito não mas é que também não acontece né se não acelerar porque essa descida aqui vai ser demorada hein falando aqui sei lá de uns sei lá cem anos pra descer aqui por aí hein por aí é temos aqui as escavadeiras estão as três aqui uma duas três estão as três aqui vou ter que esperar os caminhões voltarem aí voltou aí vamos ver agora como é que ele vai trabalhar eu preciso de mais caminhões né vocês viram né preciso de mais basculantes aqui mas vai agilizar bastante essa esse bagulho tá aqui ó infelizmente não tem como eu colocar caramba não construiu isso aqui pausou de novo tá de sacanagem pô aí só despeja aí só despeja e não enche o saco não pera aí cadê o caminhão é rejeitar carregamento de produto único aí voltou tá aqui ó foi reabastecer ah o bom é que tem reabastecimento aqui ó de hidrogênio então perfeito 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 ótimo ele abastece perto tá tudo no esquema ó os caminhões já estão voltando os que trabalham aqui ó foi abastecer ok só que as minhas coletadeiras lá elas estão sem caminhão né aqui ó sem caminhão caminhãozinho pra você cadê as outras aqui ó sem caminhão sem caminhão tem mais uma né não fiz quatro uma eu já tinha dado caminhão beleza um caminhão pra cada acredito que seja o suficiente o certo era dois caminhões pra cada né mas vamos deixar vou dar disponibilizar só uma passagezinha aqui ó pra fechar esse bônus a água é agora tá faltando água 375 necessidade do assentamento é claro né aquela água lá que eu tô produzindo lá né não esqueçam né a maior parte da água que volta pro pro reator nuclear mas sobra uma quantidade considerável de água tá inclusive eu acho que agora eu consigo voltar a produzir né depois vai dar certo aqui tapar esse buraco aí já começou certinho tá aí aí eu vou mudando os stackers de lugar tá aí eu posso até fazer já agora porque o stacker ele só gasta eletricidade tá ele não gasta a população então você pode sair colocando vários tipo aqui assim ó como eu já copiei ele com menos 12 esse aqui tá com menos 12 tá vendo ó e aí a gente pode sair espalhando ele assim tranquilo outro aqui outro aqui outro aqui isso aqui vai durar muito tempo aqui de ficar despejando aqui dentro e aí vai pôr os excedentes aqui ó assim 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 aí toda vez que encher ele já troca só pagar que eu sou rico né porque a esteira ela carrega 450 um stacker só não dá conta né aí vai sempre sobrar 50 aí já entra nesse terceiro aqui ó ó lá aí agora sim agora começou a brincadeira então onde é que já tava esse aqui a gente pode talvez até disponibilizar esse aqui pra manter cheio né e eles entregam a rocha aqui porque os que tá manter vazio então eu não vou precisar mais depois de um certo tempo disso aqui ó mas é melhor deixar né porque depois vai cair só rocha ali é que não dá pra arriscar bom tá feito isso aqui agora é só esquecer né galera aqui agora é só alegria é eu já tenho o material aqui pra iniciar o processo já de a última produção dos combustíveis envolve uma série de materiais agora provavelmente não vai caber aqui mas o vapor a gente pode transferir ele pra onde a gente quiser né o vapor é muito fácil de transferir ele de um lugar pra outro porque ele vai por dutos a gente poderia fazer toda a área de processamento aqui com outro reator mesmo e levar esse vapor embora tipo pra cá aí a ideia era essa mesmo é tá o ferro tá chegando até aqui agora por aqui beleza então tá certo caminhão lutando pra encontrar o destino aqui caminhão ué ficou inacessível aqui porque tá preto eita aconteceu alguma coisa aqui que travou a passagem não tava travada porque senão eles não conseguiriam trazer aqui ó aconteceu alguma coisa aqui que travou isso aqui depois vou ver esse pedaço aqui pronto agora você consegue se movimentar né vou ter que recolher ele eu não sei o que aconteceu pra cá daqui pra cá pronto como é que tava lá a minha plataforma de petróleo 16 anos e aí tem a outra né que eu já mandei carregar acho que eu já posso entregar já pronto o crank aí tá tranquilo ih deu uma pingolada aí a eletricidade hein o que que aconteceu isso é que acabou acho que acabou é sabia que isso ia acontecer não tá dando tempo de produzir vou ter que usar haste de urânio lá só que aí eu vou ter que fazer outro armazenamento né esse aqui não vou poder usar porque ele não vai soltar ele vai soltar não vai soltar mocos gasto e aí é complicado hein eu achei que ia dar da conta tem 18 aqui é vamos ter que liberar aqui ó tem jeitão tá fez 297 é que o último reator ele é autossustentável né ainda não liberei mas é que ele é autossustentável ele produz ele consegue ter um loop de produção do próprio material hum bom vou ter que tirar isso aqui era pra só ter trocado pra haste de urânio né vacilei não precisa nem ter tirado aqui eu preciso de mais um desses eu não posso tampar ali a entrada né não posso pôr aqui porque vai me ih rapaz me truquei aqui não adianta eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar eu tenho outra opção deixa eu armazenar um pouco de mocos aí caminhão lutando pra alcançar o destino hum o que é que você tá lutando pra alcançar ah é você é calcário pô calcário é uh rapaz olha aí quase fazendo cagada aqui ó qual que é a distância que eu cavei aqui ah não não dá nada não dá nada eles estão parados porque não tem mais onde pôr né o vidro parou porque não tem saída da escória mano esse mapa grande é um perigo esse mapa grande é um perigo um perigo rolou uma gripe grave aí bom vamos trazer a haste pra cá né não tem o que fazer e aqui eu vou botar até uma sub alta eu falo sub mas não é sub né é prioridade mesmo sub é não tem só no one tem sub prioridade e aí eu vou ter duas produções eu acho que pode dar ruim isso aqui esse aqui é dois também por enquanto eu só vou armazenar eu tenho bastante haste de urânio né eu não tô maluco não né e é pior que eu não tenho ai tá pausado o urânio né ih mano tinha esquecido parou a produção de haste de urânio também eu tinha esquecido que eu tinha pausado lá atrás esse pior não é nem isso sabe o que é pior eita até chegar o próximo carregamento tá quanto cheio lá putz não tem nada não tem peraí que eu apertei o botão errado oferta comercial não tem urânio né não tem só tem contrato eu acho nem contrato caramba esqueci completamente de liberar a mina de urânio parou toda a produção de haste eu vou ter que aprimorar ela já entregou aqui já entregou x8 pode pausar aqui até acabar o esse aqui ó 14 anos 15 anos voltou pra casa já vamos carregar aí 440 putz mano esqueci de ligar o urânio olha que vacilo era pra tá cheio aquele buffer lá de haste de urânio era pra esse aqui tá cheio só tem 17 eu vou tentar dividir um pouco então vamos dividir aqui pra 72 pode ser 72 e aí eles entregam manter vazio aqui eles iriam entregar lá precisa de pelo menos um carregamento pra lá putz me me nossa travei aqui agora isso não tava nos planos aceitar mente cheio de lixo é sacanagem né o que aconteceu aqui não tem água mas a entrega da água aqui o que que é isso que tá acontecendo aqui mano tô sendo não querendo me derrubar e ainda entrou no lugar errado isso aqui né é aqui aí mano queima esse lixo aí eu podia vender um pouco de comida né porque tá sobrando ainda bastante vamos vender e ver como é que fica aqui já caiu pra 13 cadê já foram entregar lá já entregaram beleza aí agora a gente tira aqui pô eles esvaziaram tudo pô aí não pode esvaziar né mano se esvaziar como é que eu vou zerrar elas bota aqui certo será que eu consigo já fazer a última instância aqui você você faltou faltou nada não posso ligar o último nível ainda caramba eu achei que ia terminar esse episódio já produzindo meus chips meus microchips né no final das contas é o caminhão aqui ele praticamente já enche essa porcaria de uma vez né ele ainda tá misturando os dois ó por isso que tá essa demora quando tiver terra saindo daqui é isso aqui vai demorar pronto agora é cólera quer ver não não é nada poluição do ar menos 20 menos 16 agora tomando uma paulada aqui na saúde ué o que aconteceu o reator não explodiu infecção assentamento ah tá é lixo não tinha aparecido antes mas já tá liberado aqui né demora um pouquinho pra processar mesmo é muito lixo ó até zerar o buffer aqui foi enchendo enchendo vamos tentar liberar isso aqui o mais rápido possível eu não vou ter unit pra pagar isso aqui né pode esquecer se vira agora tá saindo peça de construção 4 tá até verdinha ali a produção então põe pra liberar esses aqui pra construção e aí eu posso colocar o reator já no talo ih rapaz já saiu um pouquinho de putz radiação quer ver não só infecção mesmo saiu ainda um pouquinho aqui de eita não pode limpar esteira não viu limpar esteira isso aqui vai parar lá no no porto lá entrega rápida não lugar errado Zé é aqui entrega rápida esse aqui pera aí se eu desconstruir aqui dois lixo nuclear vai ficar espalhado é que ainda tinha um pouco de mocos ainda eu pausar esse aqui boa aí inverto isso aqui boa aí desconstrui isso aqui agora tá vazio e agora eu tiro a pau pronto ele ainda tá usando ainda as hastes que tinha ainda não tava na potência máxima né isso aqui nossa morreu pouca gente hein tá do lixo quase nada agora a peça de construção 4 explodiu né a produção não parou mais que é o que eu preciso exatamente né porque voltou a produção de árvore agora madeira 500 madeira na esteira agora sim mano esse separador de minério é horrível né não tem gente não tem o que não tem como defender não tem como defender ele não tem uma evolução não tem um o buffer dele que é ridículo né praticamente um caminhão desse grande enche o buffer dele inicial quando os cara faz uns negócios desse aqui não é possível não toda vez que eu for jogar o capitão da indústria eu não vou usar isso aqui não vou tirar fora a não ser que os desenvolvedores melhorem esse troço aqui e agora tem que esperar a população voltar né o buffer aqui tá cheio eu posso até dar uma pausinha no Frank aquela pausinha macetosa assim ó ainda faltou é pro trabalhador ainda 96 vou usar isso aqui aqui já tava pausado né eu acabei de despausar aí pronto quando eu tiver a população de volta eu libero novamente porque o Frank tá tá tranquilo ó o buffer tá bom é pronto tá completa agora sim isso aqui dá um aliviozinho pra gente agora vamos estuporar o bicho aqui ó na produção ele ainda tá gastando mocos ainda eu inverter tirar isso aqui só pausar isso aqui né pronto perfeito aí quando ele começar a soltar o outro eu inverto aqui olha pela pontinha que ficou aqui eu acho que ainda é menos um ainda acho que é menos 13 é não sei só quando eu terminar pra saber a gente podia colocar um trator e um caminhão aqui só pra espalhar tá pelo menos peça de construção 4 voltou a subir alguma coisa positiva aconteceu pagar aqui ó pra já começar a armazenar os wafer dessa forma não tava nem produzindo aí agora sim ó acho que aqui já dá pra liberar metade né se eu liberar a construção disso aqui ó que eles fazem as entregas aqui manuais aí eu libero a construção central aqui e libero a construção daqui ó um lado pelo menos é tá vendo ó já começou a soltar já o outro combustível porque já não tem mais moucos ó acabou aí agora eu tenho que fazer inverter aqui ó essa esteira aqui inverte e essa aqui liga de volta e inverte também pronto saúde voltou ao normal os trabalhadores subindo peça de construção voltando tem que fazer o seguinte eu tenho que pegar todos esses todos esses caras aqui ó tem que tirar eles fora eles não são úteis aqui aqui eu só tô tirando montanha por tirar esses aqui não tão sendo nada úteis eu deveria transformar eles tudo em caminhãozinho já que já chegou algum carregamentozinho aqui de urânio já chegou ufa agora a produção volta ao normal aqui que sufoca hein tá beleza vai trazer urânio pra cá e vai trazer urânio aqui ainda tem 85 que vai render bastante vou precisar liberar aqui uns caminhãozinhos pra ver se ó tá vendo ó tudo parado aqui ó aqui não tem nada mesmo eu preciso de caminhões aí na minha malha de distribuição acho que travou tudo aqui né acho não travou deu nem pro cheiro mano deu nem pra brincar acho que o ideal aqui mesmo é deixar fazer a montanha é acho que o ideal aqui é deixar fazer a montanha e alisando bota aqui no menos um copia as configurações copia as configurações e cola e aí tira um trator esse aqui não é esse quem que é esse aqui quem que é esse são esses aqui mesmo vou tirar um daqui ó e um dos grandes na verdade eu deveria tirar mais uns dos grandes aqui ó deixar só uns quatro mesmo e deixar dois trator fazendo esse serviço aqui deixar desse jeito ó aqui já tá funcionando já já começaram a fazer as entregas já tem que fazer tem que fazer esse remanejo não tem jeito não aí eu vou colocar aqui matou caramba esse episódio tá ficando muito grande eles conseguem adentrar aqui bom aí aqui eu vou fazer o seguinte ó bota esse cabra aqui entrega rápida dá duas escavadeiras e dois caminhões grandes eles chegam aqui acho que não acho que não eles chegam aqui também não nossa senhora olha o tanto de caminhão parado aqui no no carvão tá peraí então vamos tirar daqui ó tira daqui construção rápida vamos trazer pra cá assim entrega rápida dois e dois e aí pra eles chegarem aqui eu preciso bom mas que sacola hein não tem nenhum lugar aqui que eles conseguem chegar tá esse buraco aqui no meio aqui tá travado pras escavadeiras é bom tem que refazer isso aqui ó não tem jeito abre esse buraco aqui meu Deus do céu esse episódio vai ficar com três horas de duração bota a ponte aqui tá certo aqui e aqui pronto bota a alinhada aqui entrega entrega agora eles conseguem chegar aqui né a área de trabalho vai ser esta daqui ó por que vocês não conseguem chegar aqui lógico que consegue lógico que consegue aí consegue sim aí aqui nós vamos descer acho que não vai precisar descer não acho que aqui agora é só nivelar só que nivelar com essa altura aqui ó não é despejo não é nivelamento mesmo peraí aqui é despejo sim nivelamento é só ali onde cai o material despejo e aí aqui dentro aqui é nivelamento assim e aí eles já espalham por aqui tudo e aí o resto aqui é despejo de novo só pra deixar feito né pronto é isso peraí que tem que nivelar aqui atrás também né vai ficar estranho dessa forma aí pra eles descerem aqui só pra começar o trampo é que vai chegar aqui né na altura que já já chega mas só pra eles começarem o trampo vamos dar uma descidinha aqui só pra começar aí dali pra frente eles se viram aí certo 238 trabalhadores frank pausado só refazer esteira aqui mas depois eu faço a gente se vê no próximo episódio é tá sumiu a maioria dos avisos aqui manutenção voltou ok a gente se vê no próximo episódio valeu porra sufoco hein falou falou a gente se vê no próximo episódio a gente se vê no próximo episódio